Meus amigos, a segunda temporada de A Tarakuma ou Sama finalmente chegou, e junto com ela essa criança extremamente fofa que é nada mais e nada menos que a filha do jovem protagonista Satã e da heroína Emilia. Isso deixa todos que estão ali completamente surpresos, principalmente os próprios pais. Ari Mousка Alas-Lomsos é onde está qualula? Não sei N şart'llas e o p veurem? Mor personalized Deixa você! Nós nos interrobes Dar Joshua! Sim! Morola, Morola é! Orada! Ah! Todo mundo ficou em choque e eu só querendo saber por que ela nasceu em uma maçã dourada gigante. Enfim perguntas da vida verdade e universo.